Gatos, animais muito queridos pelas pessoas. Mas você sabia que existem raças de gatos super perigosas? Fala, galera! Tudo bem, vocês? Então, hoje a gente vai fazer um vídeo sobre as 4 raças de gatos mais perigosas do mundo. Vamos começar! Olhando pra esse gato, parece inofensivo. Só que ele é o híbrido do gato selvagem com o gato doméstico. E não é recomendado você nunca criar ele. Esse gato não é doméstico, é um gato selvagem. E ele tem essa aparência diferente, com pupilas redondas, bastante pelo e também com essa cara chatada. E ele não pode ser criado por causa da sua agressividade. O que chama mais atenção nesse gato é sua cauda curta. Ele pode até ser domesticado. Muitas pessoas têm ele, só que é difícil de domar ele. Esse é perigoso! A espécie savana é o resultado entre o cerval africano, um gatão assim selvagem, e o gato doméstico. E nasceu esse bichão aí. Ele tem instintos muito fortes e não aceita o que os outros gatos aceitam. São expertos em caçar ratos e lagartos em casas. Então foi isso galera, gostaram do vídeo? Deixem o like, se inscrevam. Até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau!